O meu nome é Adalúcia, eu tenho 68 anos. Eu nasci em Fortaleza e moro em Fortaleza, no Ceará. Eu trabalhava fazendo vestidos de criança, de meninas. Eu não tinha loja, nada. Apenas eu guardava os meus vestidinhos na minha casa. Devido à pandemia, e como eu tenho um problema crônico, eu tenho a minha imunidade baixa, então ninguém vinha aqui e eu também não saía de casa. E então eu adquiri leucemia. A leucemia não aguda, a crônica. Eu faço tratamento. E eu fiquei sem fazer nada. Eu fazia só as coisas de casa, essas coisas assim, lia. Mas eu sentia falta do meu trabalho. E eu tenho uma filha que mora na Austrália, e ela conversando comigo, contando para ela, ela disse, mãe, é porque você não faz macramê. Eu disse, macramê? Mas como? Aí ela disse, eu vou mandar um vídeo para tu ver. Eu disse, tá bom. Aí ela foi e mandou um vídeo que era da Rosana. E eu assisti o vídeo todo e fiquei empolgada. Fiz a semana do macramê. Falei com o meu filho, eu disse assim, eu quero fazer escola de nós. Eu disse, mãe, não tem problema, eu vou pagar escola de nós para você. E eu fiz. Aí eu senti aquela firmeza, né? E eu comecei a fazer, sem nem olhar. Às vezes eu não olhava os tutoriais, eu não olhava, né? Eu me baseava por eles, mas eu não copiava assim tudo deles, né? Aí eu comecei a fazer. Aí eu fiz um painel. Esse painel eu coloquei no meu Instagram, porque eu fiz um Instagram também, né? E vendi ele logo. Aí outra pessoa me pediu o mesmo painel. E eu fiz também, né? Sem tutoriais, sozinha. E qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá para a escola de nós. Essa daqui é o painel com uma prateleira. Eu achei ela linda, feita. Eu vendi todas. Quando eu colocava lá no meu Instagram, eu vendia. É tanto que eu não estou com elas aqui para mostrar. Eu queria muito mostrar. Aí essa semana, depois que eu me inscrevi, eu tinha esse painel aqui em casa, ó. Mas eu vendi ontem. Aí eu nem queria vender. Eu queria mostrar a vocês, sabe? Eu até coloquei lá no grupo. Aí todo mundo até curtiu. Meu nome é Adalúzia e eu sou Escola de Nós.